É o cimplão de tudo É o cimplão de tudo É o cimplão de tudo Bom gente, acabemos de chegar aqui agora Cansado né Pedrão Cansado Pedrão abriu o bico Peguei o litrão do cartão Dois litros É gente E a casa A Roseli já está abrindo aqui Para já né Vai posar aqui hoje E vai ter que dar uma geral né gente Parece que até passarinho entrou aqui dentro Ah eles dormem né Ficou Quais dias vocês viram aqui Uns quinze dias Uns quinze dias, ele está fechado né Agora vai lavar tudo isso aqui, meter uma água aqui Olha gente, o colchão está tudo coberto com plástico Tudo coberto com plástico Ali está o acerramento do trabalhador E nós vamos fazer uns vídeos para vocês Aqui no alto da serra Olha gente Tudo pisando no impacto Vamos dar uma geral aqui depois Esse mamão aqui ficou da outra vez que ainda Será ou não Alguém entrou com o meu mamão aqui Não sei Ué Alguém entrou aí Ô Pedrão Oi Esse mamão aqui Eu que eu peguei já Ah você que catou já Já catou o mamão Já veio comer gente Olha o fogão ali como é que está gente Ó O que que ficou prudido aqui Foi uns peão Que ficaram arrumando as cercas aí Ajeitando E agora vamos dar uma geral Deixar com cara de De casa agora né Dá uma lavada boa Para nós poder estar Passando uns dias aí Passando uns dois dias aqui na serra né gente Ó Eita Depois eu vou mostrar o quintal para vocês ali gente Ó Bastante abóbora Tem mamão Tem banana Tem jabuticaba Tem de tudo um pouco Depois nós vamos Vai acompanhando aí gente Acabemos de chegar agora aqui Estamos cansados Nem descarreguei a balu de grande Nem descarreguei o Pedro Ó Já está com uma hora descansando Né Pedro É Tem uma subidão ali também rapaz Ali foi de Rebentar Você é jovem Eu estou velhinho rapaz É Já está com 64 anos nas costas É Nem mole não né Pedro Nem mole não Ó gente Mas nós vamos Ajeitar aqui Dar uma varrida Dar uma varrida Para nós poder Ter condições de ficar aqui fazendo um vídeo para vocês É Os ali já começou né Rosalie Ó Não faço nada para a gente posar aqui né É Vamos tirar a poeira Pegar uma linha aqui Para poder dormir mais sossegado Mais tranquilo É senão não dorme no meio do poeira Apesar de estar todos esses dias fechados até que não está tão suja né É Só tirar o poeira mesmo Dá um cheiro né É Dá um cheiro A gente aqui não dormi hoje hein Aqui no Na Casa da Serra O lugar aqui é muito lindo Lindo demais gente Ó Ó Para vocês verem Olha É o pico Coisa mais linda É gente O solzinho está Está derreter a mamona De estourar a mamona né Rebentar a mamona o sol Minha mulher está firme na limpeza Ó Aí já está ficando bonito hein Ó Aí lasqueira hein Aí amor É Tem que dar um grau né Dá um grau para nós dormir tranquilo né Sim Se bem que eu durmo até nesse chão aqui limpinho Que está aí ó Depois de jogar uma aguinha Fica fresquinho né Roseli Fica fresco Fica fresco Aí ó Gente Casa de sualho Gente Olha para vocês verem Isso é uma relíquia né Olha a relíquia Vai estar a onça ali É Comir tranquilo Abrir a janela Não precisa nem ventilador né Roseli Aqui é fresco Fica fresquinho Vendo a noite toda É Tá ficando tranquilo Só não parecia que ele não Nas suas orelhas né É Se ele não vai na carrasinha dele A gente não para de voar na hora As crianças Canto É Bom gente eu Parar de filmar e fazer alguma coisa interessante né Vamos mostrar aqui ó Os pés de abóbora Agora está murcho por causa do salão né Tem bastante abóbora aqui ó Provavelmente estão com meia abóbora daqui A gente vai procurar um balde aqui Para ajudar as mulheres A gente vai procurar um balde aqui Para levar para casa A gente vai procurar um balde aqui Ô Roseli não tem mais balde aqui? Não tem balde Eu não achei não No banheiro Ah no banheiro? Tem um bairrão branco Ah tá Vamos pegar então É Ó gente Eu tinha umas coisas para fazer aqui Aqui o Pedrão trouxe o O mendoim Para fazer o pé de moleque Pedrão Aí Aí gente Vai puxar uma água Bom gente Deixa eu carregar a água aqui Parar de filmar E depois a gente continua de novo Beleza? Bom gente Olha a situação do tal fogão aqui ó Bastante dias parado né Agora eu vou dar uma geral aqui Dar uma ajeitadinha aqui Deixar outra cara Dar uma limpadinha na paredinha aqui Se bem que ali acho que não sai É Vai grudando o picumã né Vamos lá dar uma geral aqui Começar tirando as coisas aqui de cima Que vai dar uma ajeitada né Panelona pesada hein Panelona de ferro puro gente Tem até morcego aqui na casa o Pedrão Tem até morcego aqui na casa o Pedrão Tem até morcego aqui Já fica aí um jeguinho É o companheiro nosso Rapaz Quer comer dor de frutas será o Pedrão? Oi? Comer dor de frutas? É E vamos dar uma banana 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 É Taca não Gente já está começando a ficar melhor Vou dar mais uma Uma passadinha de pano aqui ó Ó A chapeadeira É dar uma grande brigada Isso aqui é o lugar É o ranchão né Pedrão Exato É só passar o É só passar o É só passar o É bacana É bacana A merada já está dando A casa já está dando o ar Já gente ó Já deu outro visual aqui Outro visual né Já Já parece que tem gente morando né Tem gente morando É Deixar no jeitinho Para nós dormir aqui Gostoso né Pedrão Só sou sego Só sou sego Dona Clionice Aí Ah dona Clionice Acabou moleza hein Essa meia não é minha não Essa aí é trabalhadeira hein Isso aí Quer falar para você hein Né amor Claro Gostei que sempre está Vindo o palenjão aqui Se quiser ficar aqui no sítio Pode ficar à vontade aqui ó É aqui já está boa Tá bom na panelinha né Pedrão É rapaz Deixar mais ou menos no jeito né Deixar para nós Cozinhar o galo nela né Cozinhar o galo na panela É para que panela pesada Pedrão Isso aí Ah Denílio Não dá 10 quilos hein Isso é ferro puro Deve ser pesado 10 quilos não é pesado não Pedrão Mais uns 4 quilos lá 4 não sei nada Será Malvado com a tampa A tampa largou fora aí Você está filmando certinho Você está olhando ele aqui Aí ó Não está bem Pedrão Pedrão Filma certinho Olha a tampa da panela Eu estava filmando a panela Você não falou nada Você não falou nada Que era para filmar o cedo Não faz isso Olha gente Aí ó Prontinho né Pedrão Só fazer o ralho agora Ah é mas a gente diz fogo mais tarde Agora está muito calor Muito calor Você diz aqui né Fazer a janta né Pedrão É Olha gente Olha para vocês ver Panelinha de ferro já está limpa Ela é preta mesmo viu gente Não é que está mal lavada não É preta mesmo Ela é preta Ela é bem grande Vamos lá e fazer umas carnes aqui Olha Lasqueira Comida no fogão A lenha Não é Pedrão Você terminar de lavar a louça aqui Terminar de dar uma ajeitada E eu dar uma meia errada A casa é grande né amor É grande A casa é grande É grande A casa é grande Olha Já lavaram aqui fora também Já A área também Olha Só falta levar a cozinha e o banheiro Só a cozinha e o banheiro Os mais importantes Cozinha e o banheiro né O quarto Bom tudo é importante né É É gente Hoje Daqui a pouco vai sair um cafezinho Esse fogão lá vem aqui ó Mais tarde Amanhã E Pedrão Você está querendo comer já Pedrão Não Aqui as coisas Aí ó Olha as coisas que vem Vem até leite em pó É vai trazer leite de caixinha Naquele Subidão ali Foi parte Tipo mais fácil É leite em pó né Leite de caixinha Não tomamos leite de caixinha né Tomamos só leite direto da teta né Ah mas ele vai ter que tirar das vacas Tirar das vacas Ai ai vai arrasar que tirar né Pedrão Aí Vamos ligar para o Armando Ele trai o leite para lá Amanhã fresquinho né Armando Moraes Olha Olha esse aí é o Denílson lá Eu vou lá botar na terra Mas não quero passar fome lá Então trouxe as coisas Estou achando a coisa aí Olha Para a gente comer não vai faltar né Pedrão É É E quem vai ser o cozinheiro Vai ser o Olha eu não sei Aqui é até o Mendoim aqui ó O Mendoimzão Cavalo Esse aqui é para que ela não ia se fazer o O pé de moleque dela Aquele que ela tem Vai fazer aqui naquele panelão né Olha aquele panelão ali Ah naquele panelão lá Vai ficar gostoso Eita amor lombiguenta O que você faz o doce de pé de moleque É mas faz Vamos fazer né Fazer hoje ou amanhã Acho que amanhã né Amanhã Vamos ver Você que sabe Você que vai fazer hoje É bom que amanhã já está pronto O pessoal vai chegar para comer né De sobremesa né Vamos ver Vamos ver né Então tá bom Beleza Beleza pura Aqui tem um cafezal Ali do lado Depois nós vamos mostrar mais detalhes para vocês Quando estiver mais fresco amanhã Bom gente ó Ajeitei aqui o pão Dei uma garibada né Dei uma limpadinha nessa panela Só nós fazer um Um rango mais tarde aqui ó Tá bom né amor Tá ótimo Tá bom Esse aqui é Que não sai não Que é o carvão mesmo já Teve uma pessoa que um dia comentou Desse fogão aqui Que nunca tinha visto O fogão a lenha Feito de madeira Mas aqui é a cerâmica Que é estilo madeira né Ah é Tem a pessoa que comentou É cerâmica Parece madeira né Sim Ó e aqui ele tem uma parte aqui De cimento Para não queimar a parede Aqui também ó Aqui também tem ó Aqui ó E pode ficar sossegado Que não queima nada não Só queima a lenha De dentro do fogão mesmo Ó Tudo no jeitinho Ó gente ó Aqui é de chão Aqui jogou um aguinho aqui ó Passou a vassoura Já deu uma Uma refrescada boa Já tá No jeito Para nós Usar a casa Oi Oi Você tá falando do chão Ah Nós moramos numa casa Em Santa Maria A casa era inteira de barro Rebocada A parede inteira de barro Ah Aí levantava a parede de bambu E jogava barro Um de um lado Do outro do outro Aí a minha mãe Ia Ela juntava bosta de vaca Misturava com No barro assim Depois para alisar a parede Ia passando assim Ficava só sabendo A chuva batia Não derrubava o barro Ah é bai Bosta de vaca O mais antigo Deu lembrar disso aí Eu já vi falar Eles usavam bosta de vaca Misturava no barro Espregava assim Aí secava Ficava Podia ir na parede Podia bater a chuva Que não derrubava o barro Impermeabilizava né Pedrão É bacana É bacana É eu também já vi falar isso aí já No chão também Eu já vi o pessoal passar isso também Estrume de vaca Gente não vou resistir não Pegar meu travesseiro Jumar no chão aqui E tirar um cochilo Tem cochonete lá Acho que por enquanto eu vou estar aqui nessa madeira pura mesmo Tirar um cochilo aqui gente Que a canseira hoje foi grande Hoje eu cansei Agora tudo fresquinho Limpinho Tirar um cochilinho aqui Depois nem volta Gravar mais pra vocês aí Acompanhando aqui os próximos vídeos Aqui na Aqui na casinha da serra gente Aqui do Pedrão Mentiroso Em Santa Maria do Rio do Peixe Mandar um abraço pro pessoal aí Que curte o nosso canal O canal simplão de tudo hein E hoje é aqui Ficar dois dias aqui né Na casa da serra Bom gente Já tirei meu cochilinho Agora vamos lá na cozinha Ver que as minhas estão aprontando aqui Olha o chão já está limpinho gente Agora está aparecendo Casa limpa né Olha Ah Roseli está acendendo fogão Olha a lenha Vem cá Roseli Esse pega fogo né Tá aquecente Tá aquecente Vamos fazer um cafezinho aqui ó Tá o pó aqui Águinha está quente Olha o cafezinho Tá escutando o cheiro Rodri Tá escutando Tá cheirando Tá cheirando o cafezinho Tá cheirando Tá escutando o ganuí Fadorzinho de pano Gente Hoje a aluna colocou ele não Amanhã não Vamos colocar Pra fazer na mariquinha Aqui está aceso Tomar um cafezinho Se der tempo amanhã Vamos fazer um bolinho né amor Fazer amanhã Ou fazer agora Tarde O bolinho Bom bolinho Eu vou querer fazer o bolinho Vou fazer Bolinho eu vou fazer Gente Nós limpemos a casa Agora você faz o bolinho Então Olha lá Daniel você ficou Uma cajolada de lenha Ali também Daniel Está na aula Olha lá gente Já piquei uma lenha Na cajola eu coloquei a lenha Deixa eu mostrar a lenha Pô Pedrão Fiquei filmado né Pedrão Nós não filmemos ali gente A cajola cheia de lenha Pra nós Na verdade já cortou uns pedaços Só Pra nós fazer Aboia amanhã Esses dias que nós Estiverem aqui Gente eu vou fazer um bolinho Fazer um bolinho Pingado na gordura Né amor Já Vamos ver Vamos gerar o filtro também Sim Lavando Lavando pra colocar A água pra nós tomar A merada pegou o espírito Da limpeza dentro Vamos limpar Olha o chão que gostou Estou até descalto gente Olha Estou até descalto Olha aqui Eu fico olhando com a dor Aqui um bruto Tamanho da boca Daí errei Ali caiu um fogo Arrou a boca ainda Pedrão Errei a boca Ela caiu um fogo Olha lá gente Conseguiu derramar ainda Pedrão Conseguiu derramar rapaz Esse Pedrão Isso porque eu também Eu também arrumo as cachaças ainda Gente o Pedrão não é gorda assim não É que o celular aumenta né Pedrão Exato O celular aumenta Aumenta o volume É O celular ele aumenta um pouco Pedrão mentiroso Não Eu não sou gorda não Eu sou barriguto É nada Pedrão Você está em forma É charme Você está em forma não está Tá Charme Em forma Arredonda Brincadeira Pedrão Puro charme É Brincadeira Então vou fazer já o bolinho Agora o bolinho é por conta sua acabou Já vou começar Colocar ali uma panela Uma panela com gordura Bolinha rapidão É Só uma panela pra mim só aqui Que eu vou fazer Minha esposa vai me filmar ali né amor Eu fazendo um bolinho no fogão a lenha Que graça desse bolinho Aí Ela desistiu e tenta rolar o café Espera então Pedrão Espera Espera o cafezão com o bolinho Ele desistiu né do café Vai esperar o bolinho O bolinho do simplão de tudo Vamos ver se vai acabar hein Amor eu não sei O que foi meu boné Você viu Está lá na área Está na área Eu vim lá É na hora que fui deitado então Ô gente vai acompanhando Fazer um bolinho ali Bolinho que eu faço É gostoso hein gente Não é porque eu faço não Mas fica muito bom o bolinho Deixa eu pegar aqui o meu boné E vou lá fazer um Fazer um bolinho aqui na Na casa da serra Tá bom Tá ótimo Vamos lá Vou pegar a panela pra quentar já O aguluru se quiser Pode pôr né amor Bom aqui já está gente Aqui ó Gente quem quiser aprender a fazer esse bolinho Esse aqui é o bolinho do simplão de tudo Não sei se vocês já comeram o bolinho assim Vai trigo Vai o pó royal Vai ovos E vai o Como é que é o nome O fubá Tem fubá aí né Tem 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 Onde está o fubá Ah está aqui ó Esse é o fubá mimoso Amor Filme o que dá para fazer aqui Depois Bom gente Vamos fazer o bolinho da gordura Esse bolinho aqui vai fubá Vai trigo Vai para royal Vai leite E vai rolando isso Mas cadê os ovos Cadê os ovos né Tá na geladeira Ó gente ó É tudo azói Você faz o tanto que você achar que vai dar para a família né Ó Vamos colocar aqui ó Vai fazer um pouquinho de trigo né Fazer muito não né Fazer muito não com o Pedrão não como muito né Pedrão O Pedrão não é rico Oito bolinho dá Oito bolinho dá para o Pedrão Não vai fazer muito não gente Ó gente Olha o tanto de trigo que foi Mostra para o pessoal ver o tanto de trigo que foi gente Gente o mesmo tanto que você coloca de trigo Você coloca de Fubá De fubá Ó Ó Ó que você viu ó Agora eu coloco o fubá Né Ó Praticamente meia meio Praticamente não Meia meio Vou colocar meia meio aqui para não ter dúvida né Ó Com certeza muitas pessoas já fez esse bolinho né Ó Com certeza muita gente já fez Aqui eu já coloquei aqui o O fubá O trigo E aqui eu vou colocar Um ovo Colocar um ovo né Pedrão Um ovo Ó Qual que ela está fazendo por favor Pedrão Pedrão está filiando aqui na cozinha hoje Ó gente E O leite eu vou colocando aqui conforme vai ficando A massa ficando boa né Eu vou parando aí Já colocou o açúcar Vou colocar o açúcar já Melhor misturar esse aqui primeiro Se não o açúcar ele dá uma liga Aí Pedrão Aí gente Gente O leite aqui já tinha um copo Só se caso faltar Eu vou ter que colocar água Eu podia ter confeito menos Para poder Não acho que vai dar Não Ô Pedrão Pega um copo d'água para lá Por favor Gente O certo é colocar só Leite Só leite Mas como Nós esquecemos E também para trazer de tudo Também fica difícil Aqui na serra né amor Sim É E nós tivemos que subir a pé né É sim Colocar um pouquinho de água Que isso vai funcionar Uma coisa Sim Fica bom Fica bom também né Sim Quem não tem como Caça com gato Caça com gato Você está botando um fogão Olha no fogo aí Olha gente Sim Olha Que coisa mais linda né O fogo está lambendo Aqui no sítio do Pedrão Vamos dar um abraço para a Rita Da internet lá né Isso pode ser Fala o nome da empresa aí Pedrão Conecta né Conecte PR Telecomunicações de Congorinhas Paraná Né Uma internet boa de qualidade Eles estão dando um apoio Para o canal Simprão de Tudo A internet boa aqui para nós Olha gente O açúcar também É a gosto Eu não vou falar a medida não Aqui ó Esse bolinho aqui É o Simprão de Tudo Gente ó Não vou colocar muito pouco açúcar Não vou colocar muito açúcar Porque é por causa do diabetes né Não tem diabetes mesmo Pode comer bastante açúcar né Ô Pedrão Tem sal aí? Tem Deixa eu colocar só uma pitadinha de sal aqui Ó gente ó Esse bolinho é rapidão para fazer hein gente Rápido rápido Eu não coloquei o pó real ainda viu Vou colocar o pó real aqui ainda A Roseli já fez o cafezinho né Vou colocar um pouquinho de sal Bem pouquinho de sal gente Bem pouquinho Não precisa nem pôr se você não quiser viu Agora aqui eu vou pôr uma colher de pó real Deixa eu pegar uma colher limpa aqui Gente eu vou colocar uma colher de pó real Não muito pouco E não muito muito Não pode colocar muito royal Porque senão o bolinho fica encharcado Encharcado ó Ó gente Vou colocar mais ou menos tanto aqui gente É tudo é a zoe Tudo é a zoe Aqui não tem muito Muita medida não E o Pedrão tá esperando ali né Pedrão Só ele não dá aqui pra prender Só ele não dá pra prender né Pedrão Tu nunca fez Pedrão cebolinho? Já comeu Quem faz é a Roseli É a Roseli Eu só como no pó de frito Só como no pó de frito Ó gente Coloca aqui A massa também não pode ficar nem muito firme Nem muito mole Ó gente ficou amarelinho Porque nós temos aqui Ovo caipira Esse ovo aqui vai lá do Armando Moraes É a irmã Nadir que deu esse ovo pra nós Ó Na verdade eu ganhei os ovos da Da outra Nadir né amor É Da Lamparina E troquei com a irmã Nadir Pra colocar os ovos pra chocar na galinha Aí ela me deu os ovos do dela Pra poder ela ter uma raça diferente né Então as galinhas vai refinando Aí nós fizemos um rolo Ó Deixa eu ver a massa Ó Tá bonita a massa hein Eu acho que tá um pouquinho meio Acho que tá boa né amor Tá boa Tá boa Mostra aqui amor a rurura Mas a rurura tá frangindo Olha aqui Frangindo o que fala amor? Frigindo Frigindo Ó Vamos ver Vou colocar um pouquinho pra fazer um teste Ó rapaz Tá boa né Tá quase boa né amor Tá ótimo Tá boa já Tá boa já? Tá Então vamos lá gente Fazer o bolinho Ó Coloca um pouquinho aqui né amor Ó Isso Ó Fazer o bolinho pequeno Coloca menos ó Cada um faz o tamanho que quer né O tamanho que quer Mas se colocar muito Massa Massa Fica cru por dentro Cru por dentro ó Colocar meio rapidão aqui gente Aqui Tá quente o trem hein Tá quente Tá quente E aqui não tem regulador não gente Pedrão esqueceu de colocar o regulador aqui no fogão Cadê a razinha Pra não queimar né gente Aqui pro café da tarde gente É rapidão hein Ó O bolinho vira sozinho Mostra pro pessoal Tá virando O bolinho vira sozinho Olha ele vira ó Tá vira Vai virando o bolinho Deixa eu pegar aqui o Comadeira Olha como é que tá ficando o bolinho ó Que coisa linda ó Bolinho com fubá Não tem o papelzinho Mas tem o papel ali Que nem tudo hein Opa Até o papelzinho Que vai colocar aqui pro bolinho Encharcar Encharcar Aqui do que tem não falta nada né Roseli Não De tudo tem um pouquinho Tem a Roseli gente Ficamos da família aqui né Roseli Somos família Somos família Eita Que eu vim encharcar agora Que eu vim encharcar né Roseli Não é que ficou bonitinho Não tá ficando bonitinho Redondinho Não é que fica tu cheiro de rabinho Você fica Ficou bonitinho Ficou bonitinho Deixa ele bem douradinho né Pedrão Deixa ele bem douradinho Mostrou aqui dentro pro pessoal ver amor Como é que tá ficando bonito Ó gente Como é que tá ficando bonitinho Ó Bem redondinho Vou pegar um pro pessoal ver ó gente Ó Ó Esse aqui ficou umas perninhas Ó Ó Vocês viram Tá muito quente aí Muito quente É Bom gente Tirar a primeira aqui Deixa eu afastar um pouquinho aqui Porque tá muito quente a gordura Ó Aqui já saiu a primeira já ó Saiu a primeira Às vezes gente A primeira Às vezes tava ficando É Muito frito por fora E meio cru por dentro né Depois a gente vai regulando a temperatura né Que nem agora eu tirei a panela aqui Já vai esperando um pouquinho mais né Já vai Não sei quem é que gosta de bolinho Comenta aí pra nós Se vocês gostam de bolinho Bolinho de chuva Bolinho de chuva Isso aqui é meio a meio gente Meio fubá E meio trigo né Bom agora eu vou deixar aqui fora Deixa eu ver se ela tá Quem gosta Pode pôr canela também né Pôr canela amor Pode Vou colocar aqui Eu tava um pouquinho lá de fora Porque na verdade tá muito quente Tirou a panela do Ô gente Vocês estão chegando aí agora Pessoal comenta pra nós aí Então vocês estão assistindo nosso vídeo Qual cidade Qual estado Qual país né Pode ficar à vontade Vai nos comentar aí E comenta né Hoje nós estamos aqui no Pedrão Pedrão Fiorata Aqui em Santa Maria do Rio do Peixe Também manda um abraço Pro meu amigo Ivan Souza E Júlio César Gente Vai lá no nosso canal No canal do nosso amigo Ivan Souza e Júlio César Eles que cantam Essas músicas lindas Que tá aqui No nosso canal Eles cederam essas músicas E quem quiser escutar gente Vai lá e se inscreva No canal deles Ivan Souza e Júlio César Só música top Só música raiz Valorizando a vida na roça né Vai lá Se inscreva Curte Comenta Fala que vocês viram A música Ou viram né As músicas dele aqui no canal Simplão de tudo Que ele tem certeza Que ele vai ficar muito contente Gente ó Mor mostra aqui Ó gente Fora do fogo E o bolinho tá fritando né Só que a quentura da gordura Porque senão acaba queimando E a quentura da chapa né A quentura da chapa Na verdade é a quentura da chapa Tá fora do fogo lá Mais um Cabe mais um Come mais um Beleza Deixa ele Agora pra chegar mais rapidinho Gente comenta pra nós Como é que vocês fazem Os bolinhos aí Se vocês gostam Fubá Ou sem fubá Derrubou massa Fazer um pouquinho de massa Sem danada não É normal né gente Homem na cozinha é complicado Homem na cozinha é complicado Será que vai ficar bom esses bolinhos hein Eu acho que vai ficar uma delícia Só vamos cimentar Tá liberado pra experimentar Eu vou experimentar Cimenta aí pessoal Tá quente Pedrão Vamos cimentar Vamos cimentar Pra lá Pedrão Vamos ver se tá bom Vamos cimentar também aqui Tá ótimo Parabéns meu amigo Aprovado Pedrão Aprovado Se quiser mais açúcar Só põe mais açúcar Não tá bom Eu não põe muito Porque é do diabetes Tá ótimo Tá bom né Passou no teste Passou no teste aí Já pode cavar né E rápido Faz dez minutos Que eu tava batendo Ajuntando o trigo O bar Já tá pronto o bolinho Rapidão Ó Isso aqui vai demorar mais Agora vai ficar mais bem frito Né amor Porque ele vai Ele não vai chegar muito rápido Ó Você não ia dar pra mim Esse pedaço aí? Você quer também? Não Você tá só filmando Tá Hum Ó Se eu basta por dentro Vê lá Hum 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 Bom demais Bom demais Bom demais Já comecei mesmo Deixa eu pegar mais outro Vai 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 Dois Uma vez Vai Vai lá Pedrão Pedrão gostou hein É Pedrão Pedrão tá parecendo as crianças Na minha Com a minha mãe primeiro Minha mãe tava afetando As crianças já ia pegando Um lá Um pra cá Um que era Tipo Parecia uma galinha Outro parecia um cabritinho Que tem esse pedacinho dele E o pesão no chão Gente ó Pra sentir o Tá calor né É Viu como é que essa aqui demorou mais? Porque a gordura já tá mais Eu tirei ela do fogo Ela deu mais uma Uma acalmada né Agora o bolinho vai ficar Vai ficar Mais padronizado né Vai ficar por inteiro Amor mostra pessoal Vê aqui ó Gente ó Ah esse velho tá ficando mais bonitinho Tá ficando mais bonitinho Que a primeira Não tá Sim Ó Olha Já dá até pra tirar Acho né amor Mais um pouquinho Mais um pouquinho Não sei o que eu tô perguntando Se eu tô fazendo né Ai ai E pide um pouco de palpite também né Verão Você sabe Ó Ela deu uma acalmada boa agora Ó Maravilha Vou colocar mais uma linha aqui Vou tirar isso aqui já amor Não vai ficar muito não Senão o pedão Não vai gostar Não é Verão Ó Ó gente Esse aqui já ficou um pouquinho maior E menos torradinho né amor Isso Outro ficou mais moreninho né Mas nós não é enjoado Nós comemos Os dois jeitos Já vem um pedão amor Né Eu vou invadir aqui no Tem que pegar esse mais frio aqui Não você mistura Mais dois pedão Mais dois Aqui é mais mãozinha Já enverrou medo Olha lá Ó gente Que maravilha né Vamos tomar café da tarde aqui Ficou bonito né amor Agora eu vou colocar um maiorzinho Fica mais firminho né Fica mais firminho né Você já tinha feito assim já Roseli? Agora não põe Ah você não põe fubá não? Não Fica mais redondinho Fica mais firminho né Uhum Eu põe o trigo Aprendendo É vivendo e aprendendo né Ó gente a Roseli disse que nunca tinha feito assim com fubá Gente comenta pra nós aí se vocês já fizeram esse bolinho aqui Se vocês gostam Se vocês colocam a erva doce ou não Vou colocar um pedacinho da panela né Vou colocar um pouquinho Vou colocar um pouquinho aqui Que eu vou fazer mais igual É a erva doce é canela meu filho É É a erva doce também né Pode colocar né É se quiser Ficar a critério de cada um né Legal aquela menina Coloca o que quiser Coloca a terra Coloca o que você quiser É Ai 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 gente ó Ai ai Vou comer bolinho do simplão de tudo É aqui na seia Ó Ô Pedrão Manda um abraço pros seus parentes lá né Pedrão Exato Vamos dar um abraço lá pro pessoal de Ourinhos Pessoal de Ourinhos Já fala o nome desse Que é o meu cunhado Maria minha irmã É O Guinelso meu sobrinho A Lenice O Rony Pessoal O Guimar O Divaldo Conhecido por Dodô Dodô Pessoal lá do Cano do Mota também Sim São bastante gente sei lá Luizão inclusive vai estar amanhã com nós Aqui o Luizão e a Cris Vamos ouvir de amanhã Ele vai estar Vai estar com nós Vai estar aqui Ele vai Mandar um abraço também Ó Danilo Um amigo lá do Mato Grosso É pode mandar Lá o Jandir Jandir Pedroso Jandir Pedroso Olha aqui Pedrão Lá de Mato Grosso Três Lagoas Três Lagoas Exato Três Lagoas Três Lagoas É Aqui do Alta Serra Abraço do Simplão do Simplão de Tudo Toda loja que eu fui Acho que não foi nenhuma Que o pessoal não assiste o canal Simplão de Tudo Chega no posto de gasolina Aqui o pessoal Graças a Deus O pessoal Gostando das coisas simples da roça É aqui nessa região É uma região bem raiz Amor mostra aqui agora Aí vai passando na rua As pessoas Ô Simplão de Tudo Assiste seus vídeos Assiste seus vídeos A gente fica contente A gente fica orgulhoso De saber que nós estamos conseguindo Né amor Sim Proporcionar alguma coisa Aí mandou um abraço Para aquela menina também Amor Que diz que ela tem Que ela é especial Que ela não enxerga também Só escuta a voz nossa lá E diz que ama assistir os nossos vídeos Isso É a filha da Maria de Lourdes Filha da Maria de Lourdes Isso Você lembra o nome da menina? Ela não falou o nome da menina Só falou que tem a filha Filha da Maria de Lourdes, né? Que falou que tem uma filha especial Que ela não enxerga Mas sempre ela escuta nós falando E diz que assiste todos os vídeos Do canal Simplão de Tudo Um grande abraço para vocês, né? E do pessoal idoso também Pessoal acamado Pessoal aí com problema de saúde Diz que ia chegar até a menina, né amor? Isso Assistindo as coisas Simplão da Roça, né? Um grande abraço para todos vocês Se sente-se abraçados Um grande abraço aqui do canal Simplão de Tudo, hein? Mostrando sempre as coisas Simplão da Roça E hoje estamos aqui fazendo um bolinho Esse aqui já ficou maior, amor Vem cá Ó Esse aqui já ficou um pouquinho maior, ó Já ficou um pouquinho maior Que maravilha de bolinho Olha só Tá ficando bonito É E hoje ainda tem gente sentindo lá Mostra lá, amor Pessoal sentindo aqui no canal Simplão de Tudo Olha lá, mostra lá Olha lá Hoje ainda tem pra tela Tá ficando bolinho Tô esperando pra estar o bolinho Tô esperando o bolinho, né? Ai, ai, ai É, o bolinho aqui vai ser um pouquinho maiorzinho, gente Vamos fazer aqui Simplão de Tudo Tô fazendo bolinho Simplão de Tudo Ó Bolinho na gordura Aqui eu pedi com a minha mãe A minha mãe E com o fubá com a minha esposa Minha esposa Foi você, né? Me ensinou? O olho de fubá, né? Sim Bolinho pingado na gordura, né? Bolinho pingado na gordura Esse aqui é o bolinho de chuva Ou é o outro que é o bolinho de chuva? Esse aí? Esse mesmo Esse mesmo Mas não tá chovendo? Mas choveu ontem, né? Choveu ontem Choveu ontem, né? Comeu no outro dia Vamos comer outro dia Aí Chove num dia Nós faz bolinho de chuva No outro dia Ó, gente Já encheu bastante, ó Sabe o que precisa fritar mais? Tá bom? Termina com a gordura? Termina Termina a massa, né? Deixa eu te dar mais uma fritada boa, né? Vamos lá Ó, gente Qual é o fritado mais grandão? O Pedrão Mais grandinho pro Pedrão Vê se a gente logo ia do dia Porque ele já comeu Uns cinco, seis bolinhos pequenos Né, Pedrão? Se fosse grande Só meia dúzia só Só meia dúzia só Só meia dúzia Tá bravo Comer só seis até agora Amor, mostra a pingada aqui pro pessoal Vê, ó Pingada na gordura aqui, gente, ó Ó Aê, lasqueira, hein? Fogando na alta Eu tava precisando É uma bola Não, tá bom Tá bom? Tá bom? Tá bom Faz isso aqui Mas beleza, pessoal Mais um vídeo aqui na Serra, hein? Vai ter mais uns três vídeos aqui, hein, gente? Fazendo frango em caipira Carne de porco caipira Fazendo um cafezinho com mandioca frita, né? Vai acompanhando aqui no canal Simplão de tudo, hein? Sou do tipo que na roça para tudo, dou um jeito A patroa para tudo, dou um jeito A patroa tá na cama, eu já tô com o café feito Eu preparo a matula pra voltar só de tardinha Gosto de levar paçoca e ovo frito com farinha Não reclamo da distância, sou feliz na minha cima Se meu galo de porcoca e ovo frito com a batalha Com o imbira eu improviso pra fazer meu corrião Se a inchada quebra a cunha, faço outra nova cama E dizer que na cidade já tem gente só na tampa Passando dificuldade de deixar a pé na banda Mas eu não sou o boi de carro Provovendo por a canga Sou o ser o prevenido, eu tenho Carta na manga E não ligo pro remendo na calça de pranissa Se na mesa tem o frango, carne seca e hortaliça No encharcado tem inhame e muita folha de taioba Num quintal tem o mandioca e no outro um arioba Na farmácia do meu rancho tem fava de sucupira A beira do rego da água tem o pé de camomila Meu remédio preferido tomo de manhã bem cedo Força de qualquer moleste acuro com limão galego E dizer que na cidade já tem gente só na tampa Passando dificuldade de deixar a pé na banda Mas eu não sou o boi de carro Provovendo por a canga Sou o ser o prevenido, eu tenho Carta na manga E dizer que na cidade já tem gente só na tampa Passando dificuldade de deixar a pé na banda Mas eu não sou o boi de carro Provovendo por a canga Sou o ser o prevenido, eu tenho Carna na manga Coiadeiro que se preze Nunca foge de poeira Cavaleiro bom de cela Não vejo o chão de primeira Nos meus versos nunca faço Uma busca financeira Eu mantenho o meu padrão Não estou visando lucro Pode até zombar de mim Mas eu sou poeta chucro Casamento que perdura Não aceita palpiteira Quem se diz ser confiante Não fica com enjoeira Acredita no parceiro Não vive com cimeira Eu mantenho o meu padrão Não estou visando lucro Pode até zombar de mim Mas eu sou poeta chucro A mulher quando é bonita A beleza é verdadeira Nem precisa maquiagem Para se sentir parceira Cinderela também era Uma gata borralheira Eu mantenho o meu padrão Não estou visando lucro Pode até zombar de mim Mas eu sou poeta chucro Eu pareço um idiota Mas um pouco é brincadeira Vacilando eu pego logo O rumo da dianteira E aí ninguém segura Nem reza de macumbeira Eu mantenho o meu padrão Não estou visando lucro Pode até zombar de mim Mas eu sou poeta chucro Eu mantenho o meu padrão Não estou visando lucro Pode até zombar de mim Mas eu sou poeta chucro Moço de chapéu de palha Sua postura não falha Segue os passos do seu pai Aprendeu com atenção E hoje faz no sertão Tudo que o velho faz Outro talvez não faria Viver assim não iria Nua florada idade Mesmo jovem não procura O sabor da aventura Não quis ir para a cidade A sua falta de estudo Não lhe afeta contudo Esse seu jeito de ser Pois desse modo feliz Foi tudo que sempre quis Junto dos velhos viver Sabe que tudo tem hora Que o amor não demora Alguém que diz que lhe adora Logo vai aparecer Moço de chapéu de palha Sua postura não falha Segue o destino traçado Aprendeu com atenção E hoje faz no sertão O seu trabalho honrado A noite se despedindo O moço acorda O moço acorda sorrindo E abraça o dia com fé Mas antes de ir pra lida Agradece pela vida Enquanto faz o café Seu olhar pela janela Admira a aquarela Que a luz do sol vem mostrar A alegria das flores Matas tingida por cores Riquezas do seu lugar Feliz pra roça ele vai E nunca acha demais Que hoje o pesado ele faz Para o seu pai descansar Moço de chapéu de palha Sua postura não falha Hoje com raça trabalha Para o seu pai descansar Agradecimentos ao 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 seu pai descansar Foi nascido e criado na roça Já denota meu jeito de ser Meu estilo caipira não nego Comigo carrego o que pude aprender A mão grossa no cabo da enxada Foi moldada até calejar Já pequeno aprendi no eito Preguiça é defeito, bom é trabalhar Eu aprendi e verá cada dia A alegria onde ninguém vê Com a lua num dedo de prosa Tocando viola posso me entender Tanto e colho é minha cultura